Dois grandes talentos numa batalha que se afigura épica e a batalha começa agora! Foi como entrar, foi como arder Para ti nem foi viver Foi mudar o mundo sem pensar em mim Mas o tempo até passou E és o que Ele me ensinou Uma chaga para lembrar que há um fim Não vai haver um novo amor Tão capaz e tão maior Para mim será melhor assim Vê como eu quero, eu vou tentar Sem matar o nosso amor Não achar que o mundo é feito para nós Ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Foi como entrar, foi como arder Para ti nem foi viver Foi mudar o mundo sem pensar em mim Boa! Boa, boa, boa! Muito obrigado! Boa! 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 There was a boy A very strange enchanted boy They said he traveled to a beach Very far, very far over land And see a little shine and set of eyes But very wise was he And then one day, one magic day, he came away And as we spoke of many things, fools and kings This he said to me, the greatest joy you will ever learn That it is, is just to love and view up in return Ah, 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 come on Oh, 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 oh Obrigado.